Come on! Tá, isso aqui, pera! Pera! Tranqueta aí! Não! Pô, eu não tô te vendo! Ô, três tiros pra dar na cabeça! Eu, hein? O que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que encontrar o convés inferior e inundado, tá? Eu tenho que descer, então, lá pra onde tá cheio d'água, né? Assim creio eu, né? Será que é aqui? Aê! É aqui! Porra, andei, andei, andei pra chegar aqui, né? Vamo lá, gente, continuar! Na verdade, o vídeo vai continuar daqui! Tá? Vou dar um port lá! Ok, come! É aqui que eu cheguei esse tempo todo! Pronto, deixa aí você virando lá! Eu tenho mais o que fazer, né? Tem alguma coisa nesse corpinho? Três! Só, né? Tá! Pera! Quieto! Calma! Toma ali! Só um! Tá pensando o que, mano? Leão que me ensinou! Perdeu! Perdeu o destaque muito a uma porta! Foi! Essa daqui, ó! Eu ainda não tinha alguém daqui! Sai! Sai! Oh! Deixa em paz! Escreve! Escuro! Né? Ah! Ah! Você tá vivo?! Bom, não me interessa! Ah! Não! Eu errei! Não! Véi, como é que eu errei um tiro desse? Não! Vou só ir ver que eu atirei! Tá bugado esse negócio aqui Escuta o barulho, velho Ainda tem mais um da onde? Uou! Meu Deus do céu Tá, o que que é Tá assim, o que que tanto olha aí? Só isso? Tem mais nada aqui mesmo? Só perdi meu tempo aqui E esse carinha aqui? Ele tinha alguma coisa pra me falar? Não, né? Tá, vamos Nada aqui, nada Tá Deixa em paz, velho Não tem mais nenhum não, né? Pega a imunição Pega a imunição também Beleza, é... tá Vai ter que dar uma jeito de chegar nos colgais mesmo Só não sei como Tem uma porta aqui Uma porta ali no canto, ó Mano, pera, o nariz que ia ficar escorrendo esse dia da mãe Eu não lembro se eu já entrei aqui ou não, alguém lembra? Acho que já, né? Pra que que eu peguei o negócio? Foi? Foi, será que tem alguma saída? Tem um negócio brilhando ali E aí, carinha? Bem com o tio Aqui, olha Imunição pra pistola E aqui Tá, mas aí foi eu entrar o defutinho aqui, ó Né? Eu não lembro de ter entrado aqui Tá, é... E agora, velho? Como é que eu vou pra lá? E aqui Dá a impressão que dá pra mexer, né? Tô prendido, gente, de novo Tô prendido, Ju Tá, para E o respaldo Ah tá, ele ia ficar invocado Ô Que ele não me deixa em paz Né? Tchau Bom, entrei não sei aonde, né? Esse lugar é novo Olha E aí, carinha? Tudo bem contigo? Não erra, né? Senão eu tô lascado Ih, ah! Ah, como é que eu errei, né? Sou muito burro mesmo Ai, ai, vou te contar, hein? Tá, tem um recado Um recado e um macaque pra mim, né? Beleza Qual o recado? Tá E aí, carinha? Deve ser o capitão, né? Não? Bom, então Vamos continuar Ah, mas por favor, né? Tô cega no nariz, velho Ué, o que que eu tô fazendo aqui? Ah, eu tô no... Ah, não Então qual vai se inferir Vai ser isso daqui? Oh Peraí, espera Sai, água Sai, 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 sai Sai Agora Ah Sai Não 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 Vai, monstrinho Sai, monstrinho Sai 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 Vira Vem cá Vem cá Porra, ainda erro Deixa eu contar, hein? Tá Peraí, o que que tá chegando? E aí, capitão? Ué, quem é o inimigo aqui? Não sei mais Cadê vocês? Para de atirar em mim Deus tá Eu não tô entendendo mais nada aqui Sério Tô Pede das Cadê tu? Pera Que sombra é aquela ali, velho? Ah, tá se escondendo Ah, é muito gay mesmo Peraí, sobe Dificuldade em subir, velho Será que eu... Pera Como é que eu vou falar com o capitão? É um game Ah, tem um sinalizador aqui, né? Mais uma vez Ué De onde tu veio? Ele não tem mais munição Ele também não Ele era o capitão? Quem era esse daqui? Alguém me falou Onde tá o capitão, pelo amor de Deus Né? Eu tô ficando invocado De tanto rodar, rodar, rodar E nada desse capitão aparecer Eu creio que agora ele vai aparecer, né? Ah, sim Oh Dizem 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 Salve sua vida! É um arpão? Bom, pra que eu vou usar esse arpão? Não me interessa Hum, ele vai dar coronhada também Vamos saber, vamos saber Ai ai Vamos dar uma pausa aqui Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui finalmente Depois de ser o que Para dar todo esse... Não, é uma parte ai que eu ainda nem explorei Eu achei o capitão É o capitão né Aí a gente se... Ele morreu né, foi infectado Mas ele deu um arpão e deu o código Onde tem uma mulher presa Uma coisa assim Mas isso é coisa pro próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!